Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo que o canal Abel Joga começando série nova hoje. Estamos aqui com o Ark Supreme, gente. Sim! Mais uma série com mod, gente. Eu nunca joguei esse mod, vai ser da hora. Então, conhecer junto com vocês. Ao meu lado, sempre do Bedusa Geek. E galera, se vocês curtirem esse vídeo, já deixa o like, hein? É, na verdade vocês vão curtir esse vídeo, então deixa o like aí pra vocês. Isso aí galera, vamos que vamos. Vamos é o seguinte, gente. Já tem uma gerboa gigante aqui atrás. A gente tá jogando o mapa Crystal Isles. Esse servidor é o servidor da Medusa. Se você quiser jogar nesse servidor, vai estar na descrição o link aí. Basta ir lá da Medusa virar membro boladeira pra ter acesso a ele, tá gente? Isso aí. E lembrando que a gente vai ter servidor também quando sair o Ascendant, né meu amigo? Isso aí. A Ascendant vai ter também servidores com mods da Medusa. Então, bora lá galera. Bora então aqui socar umas árvores, pegar umas coisas iniciais. E se preparem pra muitas mortes, provavelmente. Olha pra cima. Tem um ladrãozinho aí, toma cuidado. Ladrãozinho não, ladrãozinho vai dar um hit kill, mas não tem nada pra roubar aqui. Quebrar algumas coisas. Meu Deus, vamos ver já o que a gente tem de... Um cachorro gigante. Não, tem tudo gigante. Olha o que a gente tem de coisa aqui galera. Eu não conheço nada mesmo, gente. Desse mod, eu nunca joguei ele. Meu Deus. Meu Deus, lança... Eu vou aprender tudo. Ah, tem a lança reusável, amor, ela nunca quebra. Ah, isso é legal. É, tem um mod aqui que tem as coisas que nunca quebram também e tem o mod de poção. É isso que eu ia falar, tem um mod... Esse mod aí é de poções, né, que a galera pediu. É, então vamos lá, vamos ver o que vai rolar, ó. Vamos ver se a gente vai sobreviver aí. Prime Health, ah, Grappin' Ball. Aí, tem uma flecha melhorada aqui também. O bagulho tá louco. Cabelo. Cabelo. Vamos pegar, falta uma pedra, gente. Vamos ver aqui na praia, amor? Vem na praia. Então bora lá, vem com a gente conhecer o... Ai, que supreme, gente. Nunca joguei esse mod. Vai ser bem louco o bagulho. Já tô vendo os bichinhos. Isso aqui, a galera doma umas abelhas. Tô na praia, só descer que na praia. Isso, a única informação que eu sei é das abelhas. É das abelhas, gente. É reusável aqui, ó. Tem que matar, uma coisa assim. Pega aqui a picareta, já quebra aqui a madeirinha. Boa. Você tá fazendo reusável? Então, acho que sim, né? Não dá pra me duro. É o mesmo, é reusable mesmo. É pique. Ah, tá. É spear. Reusable. É, são itens básicos, tá, gente, que são reusáveis. Não tem itens tipo arma infinita, essas coisas, não tem. Ah, não acredito. É só os itens primários ali, paraquedas. Ah, tá, achei que tá bugado. Agora dá pra pegar um corinho já, amor. Pegar um corinho já. É, é um pouco de couro. Não sei. É aí que eu quero ver. É aí que eu quero ver o que a gente vai matar nesse mapa, gente. Tem um cachorro gigante lá em cima. Cachorro? Então, mas tem um reusável amarelo e tem um reusável laranja. LR, vê aí o que diz aí no LR. Marcos simples. Tá em português, né? É, e a outra tá em inglês. É, deve ser o tradução, sei lá. Vou fazer uma de cada aí, eu vou tentar. Vai descobrindo, é. Eu acho que eles estão nas duas mãos daí. Opa. Olha aí, ó. Opa. Nossa. Ah, é um boobie dog, não um cachorro. É, um cachorro. É, eu pensei um cachorro, né, gente. Será que ele é malvado, amor? Um dinossauro? Eu acho que não é bom você chegar perto dele. Será que ele é malvado, galera? Tudo que é vermelho, não é bom chegar perto, tá? Ah, inclusive se cuida, tá? Ah, eu tô curioso, gente. Eu vou chegar perto. Eu vou tentar te encontrar depois de novo. Eu vou chegar perto. Será que eu não fiz nada ainda? Entido. Não mordeu, não mordeu, amor. Não? Não, ele é um alfa. Ele é um alfa e é de boa. Mordeu, mordeu. Ah, mordeu. Ele não pode viver. Eu vou sair no mesmo lugar aí. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Ó, e outra coisa, olha isso, galera. Quando você morre nesse mod... Achei um ladrãozinho. Você perde XP, gente. Você perde XP. Ladrãozinho te achou, na verdade. É, mas é pra pegar couro. É, mata aí. Achei um ladrãozinho. É, eu tô aqui. Eu tô em algum lugar do mapa. Marca ele, marca ele. Ah, você tá nomando ele? Deixa eu ver. É que ele me roubou, né? Ele não tem vergonha. Te roubou? Tá, beleza. Aí você sabe onde eu tô agora. Aí, você tá a 1500 metros de mim. Ah, que legal. Como é que você tá longe, né, gente? Que estranho. Vamos aumentar a velocidade aqui. Aprendi a canoa. Vamos lá, eu já... Meu! Morreu, amor? Eu tava matando, pegou umas táxi e apareceu um delta nas minhas costas. Morreu. Olha uma aranha ali, amor. Uma aranha ali na água. Opa, abelha, abelha. Abelha, a galera, acho que é bom no início. Vamos ver. É... Você é onde, amor? É Soul Chest. Você é no norte lá. Nossa, deixa eu ver. Morre e vem de novo aí. É Soul Chest. Olha, ele tem uma abelha. Eu acho que a abelha é no passivo, tá, gente? Eu acho que você tem que matar ela pra alguma coisa, entendeu? Hum, vamos descobrir agora. É Soul Chest, meu anjo, não é? Oi? Não, aqui é... É Soul West. Ah, é Soul Est. É, beleza. É, o que eu quero aprender aqui, o Spyglass, eu peguei cristal já, né? Não peguei couro. Agora eu quero ver achar você. É, é só olhar aí no... É, a gente tá sem um... Tem o S+, aqui também, o clássico. Isso aqui faz o quê, ó? Uma arma de milique pode ser usada para tirar. Tem a chance de quebrar quando usado. E aqui é o vitignama, narcótico. Ah, então ela dá... Acontece que ela dá torpor. Com certeza. Tá, beleza. Vamos lá, nós temos aqui mais os pontinhos. Bota aqui mais velocidade. Acho que tá perto, eu acho, Lu. Eu acho que sim, né? Você tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Você tá desse lado lá, ó. Jerboa vermelha? Não, é tartaruga ali. É um monte de abelha aqui. Dodô, ó, Dodô. Dodô. O machado, gente. O machado que eu não peguei. Cadê meu machadinho? Tem machado mais no jogo, gente? Aqui. Machadinho pra nós. Achei uma abelha branca. É, olha aí. Achei uma abelha branca e uma preta. Boa. E? Pegar couro, pegar couro. Pera aí. E? Era aqui. Uma formiga. Uma... Dez vezes maior que aquele cachorro. A formiga dá pra domar, eu acho. Quer dizer, todos os bichos desse mod, se eu não me engano, você pode andar em cima deles. Tinha que ter uma gravando a minha tela agora. O tamanho desse listrossauro que tem aqui. Não é listrossauro, é. Esse é um... Um... Dimortodonte. 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 Fiz dois machados aqui, bem louco, gente. Bem louco, dois machadinhos. Aqui. Vamos matar mais esse cara. Uh, boa. A boca a gente tipo um pouquinho. E a... Vai lá, Mônica. Pouca gente se acha. Tenho certeza disso. Vamos fazer o arco, gente. O crossbow. Não, o arco mesmo. Vamos aprender. Ah, não tem nível porca ainda? Tem, tem aqui, ó. Arquinho. Tem umas flechas pra acordar. Tem um monte de coisa aqui que eu nunca vi na minha vida, gente. Tem um monte de coisa louca. E as flechinhas agora pra gente aprender também. Aí, ó. Já dá pra fazer arco e flecha. Isso aí já muda a nossa vida. A madeira. Já vou encontrar você também, meu amor. Oh, meu Deus. Olha esse transaura aqui, ó. Meu, é o Dodô gigante. Olha bem ele ali. Do seu lado. É um Dodô. Ele botou um ovo, gente. Mas é alfa. Acho que esses vermelhos são alfa. Já foi com Jesus. Já foi? Já foi com Jesus. Glutstal, que é quarenta. Não, olha. Ah, eu tenho... Eu posso fazer o som? Não, falta o quê? Falta cristal, gente. Vou pegar cristal no meio do mato ali. Jesus, nasci na base de alguém. Já vou morrer de novo. Aê! Eu nasci no lugar que era uma base. E o rosto me expulsou pra fora. Vai indo, amor. Você só vai sair aqui comigo. Acho que eu posso fazer uma cama, na verdade, né? Eu tô viajando. Vou fazer uma cama aqui. Vou fazer uma caminha pra você, meu amor. Muito obrigada. Uma bed, porque senão você fica morrendo aí longe. Eu não fico na bed, entendeu? Supreme bed. Troux. O que que ela faz? Ah, não tem cooldown, a Supreme bed. Ah, que legal. Que legal. Que som de Deus. Bem legal, galera. Vai ser bem legal, gente. Esse mod, que a gente realmente não sabe nada. Ah, eu nem vou farmar nada, então. Vou esperar você... Ah, já, já vou te... Já puxa aqui, ó. Faz aqui uma... Ih, eu tô ouvindo um barulho de raio. Ih, ai, ai. É um ladrãozinho. Deixa eu correr aqui. Caramba, gente. O bom desse mapa é que realmente tem cristal em tudo que é lugar, né? Ah! Ah, já espera aí. Ah! Ah! Só morre, meu amor! Ah! Alguém conta quantas vezes eu já morri, fazendo favor? Deixa eu escutar. Porque eu já perdi as contas. Ai, ai, ai. Botar duas câmeras porque a menuda fica morrendo demais, gente. Nossa, eu tô longe agora. Tomei tela no cristal? Ah, tá. Aqui é a picareta. Ô, Glória, cheguei. Aí, vou fazer já o alçom aí pra gente saber o que o bichinho faz aí. É, aqui o bagulho é rápido. Ih, você viu o que tem aqui do lado? O quê? Só olha aqui. Pera aí, agora eu não posso. Tá. Mas se você olhar lá, ó, rápido. Tô com sede. Tá me vendo? O ladrãozinho? Não, olha pra onde eu tô olhando. Ah, o aranhão lá. E um crocodilo ali, ó. Um crocodilo! Meu, que legal o tamanho daquela aranha, gente. Caraca, eu quero ver como vai ser do março esses bichos. Vai ser da hora. Ah, vamos lá. Bora fazer um pra ti também, meu amor. Pera aí. Abel, sai daí. Por quê? Sai daí. Olha atrás do cristal que você tá batendo. Não tenho medo do nada. Deixa eu dizer, tenho medo desses bichos. Eu sou muito bom. Tá bom. Tá bom. Ah, beleza, meu amor. Eu tenho aqui pra ti um... Eu tô no lugar mais seguro aqui, ó. Aí, agora dá pra ver, pelo menos, ó. Delta Beelzebufo, gente. Delta Kibo, tá amável. Do outro lado aqui, a gente tem um crocodilo gigante. Esse é padrão. Esse é padrão. Aqui, ó. Pera aí. Na minha frente. Eu nem sei onde é que você tá mais. Já perdi você aqui. Na minha frente, lá tem um azul, ó. Ah, o sapo aqui também. Olha lá, o Prime do Ciclo. Ah, lá, o Prime Ciclo. É Prime. Ele tá atrás de você. Ele tem um milhão de torpor. Amor, pega ele no chão pra ti, ó. Tá. Para de morrer aí, por favor. Obrigada. Vou fazer um arquinho pra mim também agora. Fazer várias flechas. Aí, gente. Tô me evoluindo já. Tô me evoluindo. Já tem aonde, pelo menos, é nascer quando morre, né? Tem pedra aí? Oi? Pedra. Pedra? Dá uma pedra aí. Meu, olha. Mas tá cheio de pedra ao redor. Olha, pega aí, amor. Mas como que eu vou pegar com a mão, meu amor? Mas olha só, gente. Não tem picareta. É uma preguiça, né, gente? Eu tô procurando pedra aí faz um tempo. Aqui, ó. Mas como que eu vou bater com a mão na pedra? Aqui, ó. Tá, tá, tá. Não pega? Fala picareta. Mas como eu vou fazer picareta sem pedra? Aí que tá. Eu tô procurando pedra. Vamos lá, gente. Vamos lá. Meu Deus. Canece, canece. Olha. Silex. Silex. Vou fazer mais flash. Agora, a gente vai matar tudo já, meu amor. Mas eu sei a vida que os bichos têm, né? Que é uma coisa importante. Peso, eu vou aumentar um pouquinho. Ele tem aqui o Ultra Stacks, né, gente? Porque é vários materiais diferentes. Ah, sai Silex. Achei que não saia Silex. Sai Silex, tá de boa. Beleza. Vou fazer bastante flash. Você precisa de mais alguma coisa, meu amor? Não. Não? Ah, tudo tá bom. Tudo tá bom. Achei que você precisava. Ah, tem... Ah, o Grappin... Esse aqui é pra se agarrar, gente. Ah, boladeira. Ah, boladeira. É difícil, né? Ah, tem Min Potion aí, ó. Carne podre, Delta Blood, Flor Rara e Steamberry. Já vou aprender essa aqui, ó. Dardo, que é bom. Ah, tem a boladeira Reusável. Ah, legal. É a bola LR. É só girar e atirar, é o nome. Escreve LR nos seus engramas. Narcótico. É, mas tem uns que tá escrito... Esse que tá escrito Reusable, não é LR. Olha, Delta Hair Flora. Ah, que legal. Nossa, tem um monte de coisa pro jeito, gente. Vamos aprender tudo. Tem o Best Egg aqui também, tá? A gente vai aprender. Aqui, ah... Ah, esse aqui é o mod de... Mod de roupinhas. É... Suicídio. Alsom. Alsom. Beleza. Aprendendo as coisinhas aqui já, pra gente já ter. Ó, tem um Reeling Narco. Um Narco que cura. Que isso? Será que ele ajuda o... Que é traneitado a se curar? Olha, tem Raft do Supremo. Que legal. Tem o Raft dele. Ah, o Barquinho? É, o Barquinho. Fire Morela Top Saddle. Começou os bagulhos loucos, ó. Cimento Natural. Ah, vamos... Ah, aqui, ó. Delta Hide Bots. Pelo jeito, os Delta são os primeiros que a gente pode matar. É, quando a gente aprender a Skibble, a gente consegue saber a ordem daí, né? É. Até lá demora um pouquinho. Vamos ver aqui. Eu vou prender esses Delta. Aparentemente, me parece que o Delta é o mais fácil. Ah... Alfa para... É, o Delta é o mais fácil, com certeza. E a abelha? A abelha? Vamos lá ver agora. Já estamos vendo isso agora. Você estava prendendo os engrama. Ah, Supreme Bench. Ah, a mesa do Supreme. Vai Delta High, já. Então, é... O Delta é o... O Delta é o básico de tudo, pelo jeito, galera. Pela nossa pesquisa feita agora... Quero fazer mais um arco e quero fazer mais uma bola. Tá de cabelo já, amor? Ai, amor. Ai, só que me engano. Que rápido, hein? É, eu vou mostrar outro, peraí. A Eduza já tá de cabelo aí. Nossa Senhora. Coninho, coninho. Avacaxi. Milho, milho. Vou fazer live de NPC, gente. Vamos lá. Milho, milho. Milho. Vamos lá, minha abelha, amadão. Vamos lá. Vou pegar meu cabelo provisório. Pega o teu cabelo provisório. Tô indo. Vem. Vamos lá. Tem que jogar a boleadeira no pé dela, acho que seria mais fácil. Será? Aí, olha o Estrançauro matéria. Ah, vou matar ele pra pegar a cor. Dá um poder, não. Não, ele é o normal. Tá, o Carmelito. Quer um corinho pra ti, fazer alguma coisa? Eu quero. Pega aí, coitadinha. Coitadinha, tá... Chega a humilhar, gente, né? Pra quê humilhar? Cadê a bola? Não, vou ter. Ah, tá aqui. É, essa aqui, ó. Não tem nem nome ali. Ah, tem o Crossbow também. Não, o Grape and Bow, que não quebra. Não, eu usei esse aqui, ó. Não sei agora qual dos dois. Ih, acho que eu fiz errado. Eu fiz a padrão, essa gasta. Eu vou fazer a reusável. Beleza, faz aí. Isso. Vamos ver. Mas eu acho que isso aqui não é passivo, abelha? Eu não tenho nem ideia. Ah, a gente vai ver agora. Ó, tem um ovo aqui. Ovo de que isso aqui? Um ovo de Alfa Dodô. Tem aquele Dodô lá. Ó lá, tô vendo a abelha. Pera aí. Aham. Ó o Dodô lá. Ela... Ela... Tá amável, KO. É. Ela tem 112 de vida só. E lá vem ela. Vamos matar primeiro. Vamos matar ela, ver o que ela dá. Tira, amor. Frendi. Boa, matei. Na hora que eu aprendi, ela caiu. Ela não dropou nada, nem corpo. Nada. Ah, eu peguei no inventário. Ah, olha aqui, ó. Friday's B, Su, Don't Let's Sheer. Ah, tá com medo. Ah, olha aí, The Green. Aí, já temos o voador, galera. Ah, por isso que o abelho é fácil. Agora eu cheguei. É só matar e pegar. E ela vem como, ó. Aí ela produz... Meu, ela produz a colmeia dela e o mel de fogo. Caraca, que diferente. Ah, ela precisa de Fire... Fire Hair Flower, que é uma flor. A gente tem aqui. A Fire faz com um Fire Blue de Flor Hara. Uhum, show. Bom, ela veio ruim, né, gente? Vai, tem um Dodô, ó. Apex Dodô, ele tem 21k de vida. Não dá pra matar, não. Tem um Dodô 300. Ah, o nível das criaturas aqui é diferente. Eu acho que vai até 600, tá, galera? O alfa-dodô tem quanto? Botão esquerdo. Ah, o alfa-dodô tem só 10k de vida, amor. Ela farma? Não tem poder nenhum. O que é isso aqui de hipocal... Ah, é um hipocal normal. Vou pegar o couro dele. Ver se ele dá dano. Ah, nem dá dano, ó. Ah, é só pra andar. Aí, ó, nem... Ah, não, dá, assim, 10 de dano. 2k. Abel, eu tô vendo... Tô vendo aqui, ó, cimento natural. 1k de vida. Bom, já, já vamos pegar. Só que tem uma abelha aí. Tem outra lá na frente. Uma abelha não... Uma aranha, ó. Frayme... Ah, é de alguém, é de alguém. Uma base aí, ó. Beleza, gente. Vou deixar pra você pegar, ó. Ah, eu esqueci de fazer a Souls. Fazer a Souls também, gente. Pegar um pouquinho de cristal ali. Peguei um, na verdade. Por algum motivo, ela já me seguiu. É. Tá dando um jotinha, não. Deixa eu pegar aqui. Não tô vendo nenhum castor. Se tiver castor, também já era. Aí, galera. Corre a B... Fire Queen Bee. A nossa é o quê? Essa é a Fire Queen Bee. Qual o nível dessa? Não é bom a gente matar essa outra pra gente ter duas? Claro, claro. Vamos matar. E vamos pegar uns cristal pra fazer a Soul. Qual o nível dela? É... Nível 10. Joga a boladeira nela e a gente mata. Ah, castor! Ah! Corre, 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 corre! Ah! Prendi! Boa, boa! Prendi! Flecha nele, amor! Que flecha! Tá ficando doido? Acerta aí com alguma coisa aí. Tirei as abelhas porque senão elas iam morrer. Subi numa. Beleza. A minha abelha quase morreu. É, eu tirei elas ali há um momento. Boa, boa! Você matou o castor. Claro! Aqui não tem. Aqui não tem o bagulho. Aqui é esparta. Não acredito, Moisés. Tem as poções de cura aí. Vê se é fácil de fazer. Aumentar o seu movimento que aqui o bagulho é correr. Tem vários tipos de poções de cura. Deixa eu ver se tem uma aqui legal pra gente usar no início. Reeling Potion. Não, Reeling. Ó. Ice Reeling Potion. Vai com narcótico. Tem uma aqui. Tem a 25% que vai carne nobre. A todas vão narcóticos. Não, tem a Delta. Ah, aqui vai Delta Rony. Pelo jeito o mod é focado nas abelhas aí, né? É, a abelha é o princípio, né? Eu acho. É. Ó, o melhor eu acho que é esse daqui, ó. Eu tô indo pra casa. O pior. É Narcobarry que precisa. Cadê a tua abelha? Oi? A tua. A minha? É. É, tá com uma deduz no mesmo lugar. Supremo Caldeirão. Ó, tem um caldeirão do Supremo. Ah, e tem uma mesa também. Que eu preciso Delta. Eu preciso matar um Delta. em breve. Vai ver a abelha nova. Olha aí, ó. Tá. Vai, 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 vai. Ah, você não prendeu ela? Não. Ai! Uma. Ai, tô tentando, mas ela com a perna quebrada. Boa! Boa! Aí, mais uma abelhinha. Que nível é nossa? A nossa é 15. Essa é 10. Será que é aleatório? Não sei. Eu vou testar, deixa eu ver. É 15. 15, acho que. Será que é sempre 15? Tá aí a minha outra, cadê? Então, eu não sei. É que tá. A minha tava aqui, ó. Mandei as duas pra cá. Tava aqui, ó. Ela é lenta pra caramba, né? Ela é lenta. Vamos lá pegar a cristal. Será que ela morreu, gente? Tava aqui do ladinho. É uma questão que vão pegar aqui no meio? É, eu tô... Na verdade, eu nem sei pra onde eu tô indo. Aqui é onde tem a cama, ó. Então, acho que eu perdi a abelha, gente. Não tô vendo mesmo. Aí. Legal, galera. Gostei que a gente já tem uma criatura voadora. A tua é lerda também, é, né? É. Cara, vai rápido. Aí tem a turbinada. Acho que não. Tem uma turbinada. A gente tem um crime com o blizinho aí, você tá vendo, né? Não, não vamos nem ficar aqui. Porque eu só botei a cama pra tu vinha. Quero fazer... Olha aqui. O que é isso aqui? Ah, ele estira de suicídio. Ah, tá. Fazer aqui, então, uma soul. A gente pode guardar uns bichinhos. E a minha abelha voou. Não sei onde ela foi parar, gente. Perdemos uma dela. Ah, tem duas te seguindo aí. É as minhas duas. Ah, tá. Tem duas. Tá entendido. Ou morreu. Será que morreu, gente? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Não. Só você morrendo aqui, amor. Várias vezes você morrendo. Mentira. Ela não farma nada, não. Parece que não. Também, né, gente? Deixa eu pegar uma surrara aqui, ó. Vamos ver se a gente acha um delta pra matar pegar um cozinho. Ah, o sapo é delta. Quanto de vida tem? A bola, a boladeira eu quero fazer, gente. Pera aí. Vamos lá, com calma. A boladeira pode nos ajudar pra caramba. Aqui, ó. Belezura. É, o sapo vai prender na boladeira. Só que eu tenho que fazer um arco aqui. Ah, tá. Eu tenho aqui, Capit. Pode dar. Tem flecha? Não, vou fazer tudo agora. Tá, então faz aí. Eu te espero, meu amor. Não precisa ir fazendo mais flechas pra te ajudar aqui. Tem flecha sobrando, gente. Pra matar os bichinhos. Legal, gente. Já comecemos bem aqui. Aham. Comecemos bem. Aí, 28 flechas. Aumentabilidade de craft. Morreu, perdeu. Nível que a gente tá já... Aí, ó. Tem o paraquedas e tem também o reusable paraquedas, gente. Ah, tem uma tesoura reusável aqui, amor. Ah, você viu que tem flor rara aqui? Tem no chão. Ah, delta kibble, ó. Delta kibble faz com delta rona e fibra medial barrel e ovo de dinossauro pequeno. Ah, ó. Tem umas picareta aqui também, ó. Delta. Ah, legal. Vai com o quê? Vai com... Delta infused metal ingoto. Olha que legal, gente. Tem umas coisas bem diferentes mesmo. Tem umas prime, umas coisas bem loucas aqui, ó. Armariozinho. Da hora. Ah... Deixa eu guardar aqui antes que dê ruim. O que eu pego ela? Vamos ver se elas upam um pouco. Cadê meia souls? Perdi. Ué. Aí, agora sim. Produzi meia souls. Tá vendo, meu... Não, não pode ser. Ué. Sol, sol, sol. Tá aqui, gente. Bem em cima. Bem cego. Cego, né? Normal, né, gente? Você fica bem louco comigo. Minha abelhinha. E aí, mozão? Eu não fiz... Tô fazendo as flechas aqui. Eu não fiz roupa ainda. Deixa eu fazer aqui uma roupinha básica. Eu também só fiz os cabelos. Só pra não ficar. Fiz o cabelo pra fazer skin, né, gente? Sim. Sim. É, vou ver as roupas de Delta, elas são boas? Deixa eu dar uma olhadinha. A gente precisa de comida, Bel. Ah, come frutinha, hein? Ah, olha... Nossa, a Delta Raid tem a mesma coisa do... Da armadura blindada. Ela é bem mais... É, ela é bem mais forte que o normal. Vou matar um e pegar couro de Delta aí agora. Fazer uma armadura top. Vou pegar cars. Tô pronto. Tô bonito. Meu chapéuzinho top. Barba já cresceu. Não, já tô com cabelo de mendigo. Cabelo top aí, amor. Ah, falar mal. E tá aí procurando cabelinho, né? O cabelo top aí pra mim, aí, ó. Esse aqui, ó, gente, vai ficar top. O que que é? Fibra? Fibra e madeira, cara. Olha o céu, que bonito. Céu bonito, primeira vez. Cabelo. Homem. Tem outros... É esse aqui mesmo, por enquanto. Vai ficar da hora, gente. Aí, galera, pera aí, ó. Aí vem aqui e... Milho! O senhor quer a moeda desse lado. A moeda desse lado. Vamos lá, vou matar o sapo agora. Vou pegar Delta Raid aqui. Vou pegar Delta Raid. Minha azul. Nada a ver, gente. Nada a ver. Vem, sapinho. Vou. Ai. Então, acho que eu não acertei. Boa. Eu não acertei. Eu não acertei, amor. Então, olha, vai. Vai, Maringuada já mata. É, tem que acertar o bagulho. Eu acho que ele não prende, hein? Não, não prende. Quanto a gente tem de vida? Muitos. 8K. Não, né, pau? Nossa, não quero mais. Corre, amor. 400 de dano, gente. Pra que tudo isso, sapo? Apesar de você foi. Então, será que tem Dodô Delta? É, vamos começar a ir pra baixo um pouco. Tomei ele uma linguada, galerinha. Ui. Tomei ele, amor. Você viu ali. Achou, meu amor. Tá, vamos... Onde é que a gente vai fazer base dessa vez? Ah, eu não sei, mas a gente sempre faz nos mesmos lugares, né? Na verdade, não. Talvez a gente fez lá na... É, a gente pode fazer por um lugar por aqui mesmo, que vai ter espaço pra por... Pra fazer no deserto também. E vamos... A pé eu tô mais rápido que com a abelha. Deixa eu dar um... Vamos atravessar esse rio aí, ó. Vem cá. Frecha... Ah, tô vendo você. Abelhinha, então. Vem, abelhinha. A gente tem que achar um... Um bisque de cor aí, que... Seja mais, ó. Pelo menos, ó. A gente pode estar andando aqui... Com as nossas abelhas. É, ela é lenta, mas é o que tem, entendeu? Ela é um pouquinho mais que lenta. E se alguém souber, gente, a diferença, se tem abelha que não é fire, tipo... Eu não sei o que quer dizer o fire dela. Eu acho que é o tipo, porque ela produz o mel fire. Deve ter a outra que produz o mel. Ah, tá. Então não dá poder, é só... Eu acho que não. É, acho que é... É... Talvez tenha poder nesse, eu não sei. Olha lá, embaixo tem um... Castorzinho aí, ó. Castor. Apex Castoroid. Vamos matar? Meu, peraí. Quanto de vida? 1532 mil de vida. É. Credo, gente. Pra que essa violência? Pra que? Eu tô vendo drop vermelho, mas... Lá longe, galerinha. Tá tão rápido que tá engraçado. Olha lá, tô vendo abelha, tô vendo abelha azul. Azul? Aqui, ó, na esquerda. Tem duas abelhas diferentes. Vamos pegar elas. Tem uma azul e uma amarela. Ah, uma... Prime... Ah, não, é Prime. É Prime. Prime Queen, vai dar muito dano. Tem 96 de... Tem eletric também. Tem 96 de vida. Eu acho que é só a cor. É nível 10, ó. Eu acho que é só a cor. Ah, o polímero orgânico aí, ó, o esperon. Aham. Cuidado, isso é o normal, né? É o normal. O nome diz que é. As abelhas estão atrás de ti, ó. Já? Não, então não. Então é isso. Vamos matar. Vamos matar primeiro o esperon aqui. Espera aí que eu vou guardar a minha abelha. Beleza. Boa, já era. Aí, ó. Já tentava fazer o... O? Ah, falta metal. É, guarda o polímero 30. Você já faz a cor. Eita, pega. Ai, tô presa. Ah, deu 5 de dano. Então a serpentinha... Ela não cai, eu acho. Sei lá. Bonita essa azul. Gostei. Ela não morre. Acho que ela não toma dano, ó. De coisa normal. Corre, amor. Ela não toma dano de coisa normal. É, tá dando zero de dano, é. Ela não é normal, não. Ih, outra vindo ali. Eu tô dando dano nela. Tem uma pex. Tá dando zero. Não. 12, 24. Matei. É? Ai. Então mata isso aqui também. Ai, envenenou. Matar, matar, matar. Aê. Coleção de abelha já. Electric, vamos pegar a electric. Vou, assim que eu conseguir andar. Ela me deu o poder. Eu também tô cansada. Vem cá, vem cá. Toma. Aê. Temos uma de cada agora aqui. Ai, que bonitinho. Cadê? Ai, que linda, gente. Aê. É tudo me seguindo. Deixa eu botar pra... Olha aí, gente. É tudo padrão, acho. Ela faz o mel diferente. E a velocidade é a mesma. Vai pegar a vermelha, né, amor? Você tem dúvida ainda? Vamos lá. Vamos tirar as outras aqui também. Aí, temos uma abelha de cada... É bom guardar que a gente vai precisar desse mel. Pelo que eu vejo, extremamente importante. Pra fazer a colmeia, o electric honey que vai electric hair flower. Deixa eu ver como é que faz electric hair flower. O quê? Adel, olha o que temos aqui na frente. Uma resource gacha que dona um passivo com seis pedras. Opa, pera aí. Electric blood... Ah, ué, mas não veio electric blood. A gente tem que matar a bicha elétrica, então. Tá, interessante. Vamos guardar as abelhas, gente. Pra gente poder depois usar elas. Porque, aparentemente, elas são um recurso bem importante. Eu tô tirando aqui. Deixa eu ver se é um estressado normal. Eu vou matar aqui. Tá, beleza. Matar aí, mojão. Deixa eu ver se eu consigo fazer a soul já, a arminha. Não, falta a metade. Ah, é o mesmo que ele tenta fazer, né? O quê? Fazer a arminha do mod. É, aham. Então, vamos guardar? Ó, você usa a mesma flash, a mesma lance e fica atacando várias vezes. Sim, sim. O resource é a vantagem. Ei, Abel. Ei, ei, Abel. É a vazia que eu quero, jogo. Me dê aqui. Aí, esse daqui. Belezinha. Esse daqui. E este daqui. Tá. Beleza, galera. Paral, o que a Medusa Geek viu lá, ó, gente? Uma ressarce gacha, gente. Eu tô aqui do lado dela. Serve pra dar... É, ele só taca se a gente atacar ele, né? Eu acho. Ah, com pedra? Será que eu tô jogando pedra no chão? Será que ela é diferente? Pedra, pelota de coruja. Não. Ah, o eco estranho é mais pedra? Então. 12k de vida. É diferente, né? Quer tentar? Ah, eles precisam de dois tipos diferentes de comida no seu inventário. Ah. Não, 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 não. Tá, nada a ver. Deixa eu ver. Não, mas tá errado isso aí. Não é passivo, não. Tá vendo? Ou só se eu tô jogando a pedra aqui. Deixa eu ver. Imagina isso. ver se ela pega que nem a outra. Mas eu acho que não, porque ela tem 12k de vida essa. Ele é muito forte. Vem cá, resource, vem. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Delta Dodô, tá bom pra você? Opa, isso que nós quer. Tá cheio aqui, ó. Na nossa frente. Eu tô em cima de você aqui. Ah, tá sim. Deixa eu ver se ela vai comer aqui, ó. Aí, aí. É isso, é isso, é isso. Vai domar, vai domar, vai domar, vai domar. Aê, caramba, gente. Que primeiro episódio épico. Caraca, o que ela produz? Vamos ver. Produção. É, corrupto é do de pedra, argila, cedo e polímero orgânico. É isso aí, garota. Meu, 12k de vida. Eu quero botar a cela nela e... É o bicho mais forte que a gente tem. Tá. Vamos guardar esse aqui pra usar na base, né, gente? Que da hora, galera. Resource Gacha, couro e fibra pra fazer a cela dela. É? Olha aí. Já dá pra fazer Eu aprendi, o que é que eu faço? Fazer e mostrar pra galera aqui Só que, onde é que faz? Faz na mesa, não Falta fibra aqui só Pra mim Não deu pra fazer? Não, eu ia te dar pra você fazer Pega aquele gerinho Ela é peluda Ela é diferente, ela é peluda É uma gacha peluda, gente É, é o Tony Ramos Ela é meio de carvão, né É diferente Ela sempre quer resources E todas praticamente são resources, né Uma fibra Uma Vai, meu amor Caraca Aí, ó Tem isso aqui, ó, gacha collector Ah, tá, pra coletar as coisas da gacha Agora a gente mata o Dodô usando ela Tomara Dodô dá um poder Aí, ó, gente Aí, garoto Caraca, gente Meu, saiu um poderzinho dela Oi Olha onde eu tô Vem reto Tô indo, tô indo Peraí que o bichão upou aqui Meu, ela tem 14k de vida É só esse gato de segundo nível Beleza Ó, tem outra pessoa minha Não, aí temos um Fire Styrichosauro Fire Kill 900k de vida Nossa Senhora E no pé dele tem um Delta Dodô No pé dele? Mas será que esse bicho não vai me atacar? Não, vamos lá Acho que se eu for ali perto Sabe aqui na direita, Bel? Tem uns bichos com um nome gigante em cima Tem, uns bichos tipo conversando Tipo Minion e tal É, isso aí não é legal não Tá vendo o Dodôzinho lá, ó? Delta Dodô Vou tentar chegar perto dele lá Onde tá o Dodôzinho? Tá na frente do bichão Então, por que eu tô achando que isso aqui vai dar ruim? Eu vou prender ele Eu tô com a impressão Eu vou guardar o bicho Porque eu morrer tudo bem Mas o bicho não precisa morrer agora não, né, gente? Tá aqui Aí, ele se afastou do bicho Tô vendo, Delta Dodô Ele tem 3k de vida, nossa Peraí, peraí que eu vou te ajudar Meu, tem o Dodô gigante atrás de ti, eu acho Acho que você vai tomar uma pancada, amor Eu vi um Dodô passando aí, ó Não, nem vi Aí, ó, aí, ó No gás, ó Vai, 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 vai Aí Tira na cabeça Ah, o Dodô! Meu, os grandes devem estar aqui Que ódio! Eu vi o Dodô correndo, né, gente? Foi o mesmo que aconteceu com o ladrãozinho Os Apex defendem essas carniças Ah, é, é Vai lá, os Apex Agora tem uns antoniosão velho Ah, não era longe Ah, era onde? Era aqui do lado, eu acho É aqui onde eu tô indo Ah, olha lá Eu perdi 300 e 500 XP, gente Meu Deus! Ah, o Dodô vem correndo Eu tô negativada já de XP, gente Olha, eu desconfiei que ele ia fazer isso Eu vi o jeito que ele tava Agora a gente já sabe, né? É realmente isso mesmo Tem que prender o Delta Aqui, ó Tô vendo o tropeu já Tá, vamos Vamos pegar nossas coisas, gente Vamos lá Ih, ai, ai Ah, não, não tá brincando Não, mas ele é do bem, eu acho Eu espero que sim Ah, é o Weaver Vai, 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 vai Olha lá Aqui, ó O Caixão Esse não é tão grande Esse não é tão gigante Esse tá pra tomar Esse tá pra tomar no passivo E andar nele Todas as criaturas nesse mod A gente tem uma versão Que você pode subir em cima É bem de boa Ih, tô ouvindo o meu de treta, gente Tá ouvindo o meu de treta? Não Ixi, então é comigo o negócio Tô ouvindo aí Agora eu tô ouvindo Parou, parou É por aqui, ó Acho que tô vendo o esticossauro Aqui, tô vendo minha luz Ah, tô vendo minha luz Ah, a Dodô tá lá ainda E agora, meu amor? Achei eu Peguei o meu corpo Ele tá batendo no meu corpo Comeu meu corpo Peguei minha abelha Ele tá batendo no meu corpo, amor Vou tentar agrar ele aqui Sabe que uma porrada Ele vai matar essa abelha e tu, né? Filha da igua! Olha, avisada foi, né, gente? Ó, é mentira que a cama não dá Não é pra cima A avisada foi, né, gente? A avisada foi A gente ia ajudar a ser ingrato Então é o seguinte, galera Tô No próximo episódio Continua a nossa aventura A partir desse momento aqui Já vamos pegar esse loot Dá um jeito de pegar esse loot Vamos buscar uma base E vamos ver mais vezes a medusa morrer Tá bem divertido Galera, deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Todos os dias, tá? Série de Supremo pra vocês Então, obrigado pelo carinho Valeu Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma